O Brasil é uma cidade maravilhosa, cheia de tempo frio, cidade maravilhosa. O Brasil é uma cidade maravilhosa, cheia de tempo frio, cidade maravilhosa. O Brasil é uma cidade maravilhosa, cheia de tempo frio, cidade maravilhosa. O Brasil é uma cidade maravilhosa, cheia de tempo frio, cidade maravilhosa. O Brasil é uma cidade maravilhosa, cheia de tempo frio, cidade maravilhosa. O Brasil é uma cidade maravilhosa, cheia de tempo frio, cidade maravilhosa. O Brasil é uma cidade maravilhosa, cheia de tempo frio, cidade maravilhosa. Eu acho que os dois já estão a irresistindo, eu quero fazer a festa com ela. O senhor, pois então, convosco a nossa paixão, mesmo para o curarão. Ai, ai, ai. Isso! E meu célebro do amor, como tudo gostou, tudo esquece de que eu não. O nosso primeiro beija-meis foi a festa de inglês, o bailarico do rão. Quando eu estava sorrindo, a sua boca sorrindo, eu estava bem. Eu senti tarde e para me engarejar, e não me lembro, meu bem. Toda a volta e brindou, até o barco entrou, o caráter acertou o erro. Eu senti tarde e para me engarejar, e não me lembro, meu bem. Eu senti tarde e para me engarejar, e não me lembro, meu bem. Eu senti tarde e para me engarejar, e não me lembro, meu bem. Eu senti tarde e para me engarejar, e não me lembro, meu bem. O que é o meu pai? O que é o meu pai?